Um projeto bastante simples, o projeto está protocolado há bastante tempo aqui na casa. Eu acredito que a primeira sessão os colegas ficaram um pouquinho inibidos em entrar na discussão e fazer algumas perguntas a mais, mas o projeto é tão simples que é só uma transferência de áreas no aeroporto. Lá nós temos uma área institucional e uma área de lazer. Praticamente as mesmas medidas. O que a gente precisa? É só fazer essa transferência, essa mudança de área para beneficiar talvez uma ampliação do aeroporto. Eu não vi nenhum problema que a gente pudesse botar hoje o projeto. O projeto não tem nada de inconstitucional ou algo obscuro que pudesse não ser botado hoje. Conversando com os colegas, a gente decidiu fazer o pedido de vista, que foi derrubado, o pedido de vista. Eles queriam adiar esse projeto à discussão. No meu ver, não tinha nada que pudesse adiar. E o projeto acabou passando com a maioria dos vereadores. Agora segue o projeto para o prefeito sancionar e realmente fazer essa transferência de área que vai beneficiar a região ali do aeroporto. Tiago, uma outra questão do poder aqui na casa foi com relação ao funcionamento do Ministério Público referente à ação do ano passado. E que resultou também em críticas do vereador Walter Amado ao promotor. De que maneira o senhor também participou da legislatura passada em ver esses apontamentos do Ministério Público? Olha, primeiro eu quero destacar aqui a coragem do amigo vereador Walter Amado. Eu endosso as palavras do Walter, gostei da atitude do Walter. Nós aqui na casa, nós somos um poder diferente. Nós temos o Executivo, tem lá o Judiciário e nós somos o Legislativo. Eu acho que o Walter, com a atitude dele de hoje, mostra realmente que os nossos trabalhos são sérios aqui. Nós votamos no projeto nada que tinha inconstitucionalidade. Daí pra frente, a responsabilidade é do chefe do Executivo. Que projeto era esse? Era da criação de alguns cargos, que ao final do ano a gente chegou aqui pra fazer algumas observações, temendo que a cidade parasse, inclusive alguns cargos da saúde. Preocupados com isso, nós votamos o projeto, passou pelas comissões, inclusive o jurídico da casa, não tinha nada de ilegal, e aí o Ministério Público tomou uma decisão de fazer uma ação contra os vereadores, no meu ver, uma ação equivocada, porque nós aqui apreciamos o projeto e, na realidade, quem fez a execução do projeto foi o prefeito. Então, por isso, eu concordo aqui com o vereador Walter Amado, endosso as palavras do Walter Amado. Eu acho que nós aqui, na Câmara Municipal, a gente tem que fortalecer os nossos trabalhos, já que nós temos imunidade parlamentar, nós somos donos do voto pelo sim ou pelo não, e, em primeiro lugar, sempre pensando na cidade americana. Não, ainda não é nada oficial, o prefeito me fez um convite, disse que gostaria de falar comigo pessoalmente, hoje ele estaria aqui na Câmara Municipal, para que pudesse conversar não só comigo, mas com os vereadores, e pediu para que, se eu pudesse, a semana que vem, sim, bater um papo com ele. Quero conversar, tenho um respeito muito grande pelo prefeito, e o que eu puder ajudar ele nos trabalhos desenvolvidos aqui na casa, eu vou realizar junto com o Executivo. Convidado, o senhor assumiria o endereço do prefeito na casa? Olha, vai depender do prefeito, no diálogo com o prefeito, acho que tem grandes chances de eu aceitar, porque eu quero ajudar a cidade americana, eu quero estar junto ao Executivo para desenvolver os trabalhos, e eu acho que a pouca experiência que eu tenho aqui na casa, eu acho que eu posso somar bastante e ajudar o Chico com os colegas vereadores, eu acho que eu sou um dos vereadores que tem mais experiência aqui, então eu acho que eu posso somar bastante, mas depende realmente da escolha do prefeito.